Música 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 Estou na carreira, mas Deus só está comigo, se crê forte de uma maneira Só está fim da beira brava, mas está nasci na minha serra És para mim preto, João Major de Basuê No mês de urgência, o novo Arca de Noé Para salvar a geração de egoísmo e hipocrisia Minha barriga que está inchando com filosofia Em que o sonho estaria ali só um dia Quando eu decidi a minha vida, atrás de grado e na grandia Mano, tudo lhe muda um dia Seus anos por uma guã, com uma melodia Vai, vai, vai Frampa, amor, que mundo está macrocato Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Frampa, amor, que mundo está macrocato